Bom dia, amados irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos. Hoje é um dia especial. E é especial porque é o dia do Senhor. Todo dia do Senhor é um dia especial. É um dia diferente, é um dia que o Senhor nos manda santificarmos, separarmos para Ele. Então é especial. Cada dia do Senhor é um dia especial e assim nós devemos lidar com esse dia. Mas também é especial porque celebramos, como o pastor já bem colocou, essa data que ficou marcada como início da Reforma Protestante. E nós damos glórias a Deus por esse movimento que Ele mesmo dirigiu na história. E é por isso que estamos aqui, porque a prouja a Deus, neste tempo na história, mover homens para reconduzir a igreja para as escrituras. Louvado seja Deus. E, diante disso, nós temos estudado, neste mês, os cinco solas. E hoje nós terminaremos com o último sola, que é o sol e deu glória. Glória somente a Deus. E para isso, irmãos, eu convido todos a abrirem as escrituras na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, Efésios 1, Efésios 1, nós meditaremos do verso 3 ao verso 14. Vamos fazer o seguinte, vocês vão passar um tempinho sentados? Então, quem achar, por favor, se coloque de pé para nós lermos. Eu lerei, peço que os irmãos prestem atenção na leitura. Efésios 1, de 3 a 14. Assim está registrado. Prestem bastante atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos uma vez mais, irmãos, Senhor Deus, amado Pai, que texto maravilhoso, Deus, texto precioso, palavra inspirada do Senhor, só podia ser inspirado pelo Senhor, Deus, essas verdades preciosas que vêm à tona, que saltam do texto, que nos enchem de alegria, que nos enchem de ânimo para viver para a glória do Senhor, ó Deus. Te louvamos e clamamos que neste momento o Senhor, tendo a palavra já sido lida, continue a falar aos nossos corações, nos instrua, nos alimente, nos dirija, Pai, para que o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Clamamos para que o Senhor age no nosso meio, oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Amados irmãos, como já dissemos aqui por duas vezes, hoje nós celebramos aquilo que nós conhecemos como a Reforma Protestante, o movimento da Reforma Protestante. E é interessante quando avaliamos esse movimento e vemos o que estava acontecendo antes da Reforma. Heresias surgiram, muitas heresias, e dentre elas, heresias, e isso é o que caracteriza uma heresia, é aquilo que mexe no que é essencial, na fé cristã. Aquilo que mexe na mensagem essencial, que modifica ela, isso é caracterizado como heresia, porque mexe no Evangelho. E quando se mexe no Evangelho, já não é Evangelho. E se não é Evangelho, já não é a mensagem de salvação. E era o que tinha acontecido, com a mensagem central do cristianismo. Haviam vilipendiado, manchado essa mensagem. Uma das coisas que nós podemos dizer que foi a gota d'água para Martinho Lutero escrever suas 95 teses, foi a doutrina das indulgências que surgiu neste período. E as doutrinas das indulgências, de alguma maneira, ela dizia que o homem poderia alcançar o favor de Deus, a salvação de Deus, por meio das suas obras, por meio daquilo que ele fazia. Se pararmos para pensar, as penitências funcionam da mesma maneira, o purgatório funciona da mesma maneira, você fazer coisas para que você alcance o favor de Deus e a salvação, para que você, por você mesmo, elimine os seus pecados. Era o que estava acontecendo. Meus irmãos, isso mexe no ponto nevrálgico da nossa fé, que é a suficiência de Cristo para a salvação. Era isso que estava acontecendo. Isso não pode acontecer, inclusive nos dias de hoje. E eu não sei quantos de vocês sabiam, mas só o cristianismo bíblico, só o cristianismo bíblico é a religião, e é a religião verdadeira, que diz que o homem não pode fazer nada para ser salvo. Todas as outras religiões, o homem faz alguma coisa para alcançar a salvação. Dessa maneira, quando o homem pensa assim, de alguma forma, ele divide a glória com Deus. Quando o homem pensa dessa maneira, a glória não é dada toda a Deus. A glória é dividida com o homem. Nós vemos que a própria Bíblia mostra para nós que o homem não tem glória na sua salvação. E é justamente isso que esse texto mostra para nós. Esse texto mostra para nós que a glória é toda de Deus. Essa carta aos Efésios é fantástica, ela é maravilhosa. É a maior expressão já existente da eclesiologia bíblica. Eclesiologia é o estudo acerca da igreja. São as doutrinas que a Bíblia mostra para nós acerca da igreja. O que é ser igreja? Qual a função da igreja? Quais as características da igreja? A Bíblia mostra tudo isso para nós. E a carta aos Efésios é a maior expressão já existente de uma eclesiologia bíblica. É Deus mostrando o que Ele requer de sua igreja. O que é ser igreja? Quais as funções da igreja? O que os crentes que são igreja do Senhor devem fazer, inclusive, no seu dia a dia, nas relações interpessoais? Efésios vai mostrar tudo isso para a gente. Mas, irmãos, não há boa eclesiologia se não começarmos com a boa soteriologia. E o que vem a ser a soteriologia é o estudo acerca da salvação. O que a Bíblia fala acerca da salvação do homem. E esse, inclusive, é o tema central das Escrituras. As Escrituras Sagradas, antes de tudo, é um livro que traz a mensagem de salvação. E é justamente assim. Quando Paulo vai falar dessa grande eclesiologia de Deus divina, ele começa com a soteriologia. E esse texto mostra para nós, irmãos, como é que Deus salva o homem. E a salvação é uma obra do Deus trino. E é uma salvação do início ao fim de Deus para o homem. O homem não coopera com a sua salvação. A salvação vem de Deus. Por isso, a ele deve ser dada toda a glória. Por isso, a ele somente a glória. É por isso que nós vamos meditar neste tema. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E quando olhamos para o texto, essa beleza que mostra como Deus salva o homem, a primeira coisa que nós vemos no texto, irmãos, é que Deus Pai elege um povo para si. Deus Pai elege um povo para si. Olhem aí para as Escrituras. Leiam, por favor, o verso 3 e 4, por enquanto. 1, 2, 3, podem ler. Até aí está ótimo. Perante ele. Meus irmãos, nós vemos, o que o texto mostra para nós é que a eleição de Deus é vista aqui dos versos 3 ao verso 6. Do verso 3 ao verso 6. E o texto começa para nós com um chamado para que o Senhor seja bendito. Para que bendigamos o Senhor. Para que o povo de Deus, a igreja do Senhor, bendiga o Senhor. Nós devemos bem dizer adeus o Pai, pois ele tem nos abençoado. Ele abençoa a igreja com toda sorte de bênção nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Isso quer dizer no céu. Entendam o céu aqui não como um lugar geograficamente falando, lugar físico, mas como uma esfera da realidade espiritual. É lá que o Senhor habita. Nós, de certa forma, já estamos no céu. Nós que somos do Senhor, pois já vivemos numa esfera espiritual diferente deste mundo. E é nesse sentido que nós devemos bendizer o Senhor, porque ele tem nos abençoado com essas bênçãos espirituais. E é em quem? Em Cristo. É por causa de Cristo. É por causa do que Cristo fez que nós somos abençoados. Mas nós vamos chegar nesse ponto. Dito isso, que nós devemos bendizer o Senhor, ele continua. Do porquê nós devemos bendizer adeus o Pai. E ele diz no verso 4, assim como nos escolheu nele. E aqui ele está falando em Cristo. Meus irmãos, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo, ele é crente. Ele está escrevendo para crentes que creram no Senhor. Pessoas que fazem parte da igreja do Senhor. Mas fazem parte da igreja do Senhor, porque um dia, Deus Pai os elegeu para isso. Deus Pai os elegeu. Em Cristo Jesus, percebam? Isso aqui é importante nós entendermos que Jesus, ele não é um plano B. Jesus não é um plano B. Sabe por que eu digo isso? Porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Mundo não havia. Ninguém ainda havia pecado e cometido pecado. Mas Deus, o soberano Deus, dono da história, já sabendo que o homem iria pecar por sua própria vontade, Deus então, ele faz um plano. Esse plano, lá na eternidade, antes que o mundo houvesse, de enviar seu filho. E nele, em Cristo Jesus, ele elege um povo para si. Esse é o povo eleito. O povo eleito de Deus foi eleito desde antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Mundo não havia e esse povo foi eleito. Você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você é a igreja do Senhor, você pertence a essa igreja maravilhosa e gloriosa, a noiva do Senhor? Eu queria dizer, você só pertence porque Deus te elegeu desde antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus, irmãos. Deus, essas verdades devem encher o nosso coração. Essa verdade, ela deve nos animar, nos alegrar. Pois nós sabemos que não há mérito da nossa parte. Deus, ele não previu que nós faríamos algo de bom. Pelo contrário, apesar de nós, sendo nós ainda pecadores, sabendo que nós pecaríamos contra ele, ele resolve nos eleger. Ele resolve separar um povo para ele. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Olha o verso 5 que ele diz. E em amor, no final do verso 4, início do verso 5. E em amor, ou seja, com base no amor com que ele nos amou, porque ainda éramos pecadores ou iríamos pecar contra ele. Ele sabia disso, mas em amor, ele resolveu amar. E ele nos predestina com base no seu amor. Ele predestina para a vida um povo. Esse povo eleito do Senhor é eleito e predestinado para a vida. Ele diz que esse povo é predestinado para ele, para a adoção de filhos. A adoção de filhos. Ou seja, nem todos os seres humanos, nem todos aqueles que foram feitos imagem e semelhança de Deus, são filhos de Deus. Vocês sabiam disso? O homem, na verdade, ele é criatura, que pecou contra esse Deus glorioso. Ele não é filho de Deus, mas aqueles que o Pai elegeu foram predestinados para serem feitos filhos por adoção. O Senhor nos adota. O Senhor nos enxerta na sua família. Nós não éramos filhos. Pelo contrário, Efésios 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas ele nos faz filhos. Ele nos elege para que sejamos feitos filhos seus. Nós agora fazemos parte da família. Temos um irmão mais velho que, por causa dele, nós podemos ser enxertados, então, nessa família. E aí podemos chamar o Senhor, nosso Deus, de Pai. Porque somos agora feitos parte da sua família. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Pode ser que você venha chamando o seu irmão de irmão por um mero jargão. Todo mundo chama, eu vou chamar também. Mas entenda que você é irmão espiritualmente falando porque você foi feito filho de Deus como seu irmão que está do seu lado. O Senhor nos adota, irmãos. O Senhor nos adota. Isso é um ato de graça. Nós fomos feitos. E é justamente pela graça dele que nós somos feitos filhos. Porque ele continua por meio de Jesus. Jesus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Ou seja, por causa da sua boa vontade. Carime não tinha nada de bom, mas pela vontade de Deus, Deus resolveu pegar a Carime e fazer a Carime dele. Luciano não tinha nada de bom para oferecer ao Senhor, mas pela boa vontade dele, o Senhor resolve me escolher e me fazer seu filho. Cada um de nós que estamos aqui, se somos de fato filhos de Deus, nós não éramos filhos de Deus. E não havia nada de bom em nós para que ele nos fizesse seus filhos, mas pela sua boa vontade, pelo seu amor, pela sua bondade, ele resolve, pela sua livre e espontânea vontade, escolher pessoas para a salvação. É isso que o Senhor Deus faz, irmãos. É isso que o Senhor Deus Pai faz conosco, nos elegendo para a salvação. E é gratuita, ele diz ainda no verso 6, nos concedeu gratuitamente no amado essa salvação. Irmãos, queria dizer para vocês, eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas como é importante relembrarmos essas verdades, e você que não sabe, saiba disso, a causa da eleição, ela não está no objeto amado, mas naquele que ama. a causa da eleição não está no objeto, nós somos o objeto do amor de Deus, a causa da eleição não está em nós, está naquele que ama, está no seu coração, na sua boa vontade. Eu gosto muito do exemplo da adoção de filhos, aproveitando o texto que fala sobre a adoção de filhos, quando alguém vai no orfanato para adotar um filho, lá tem diversas crianças. vamos dizer que tenha 20 crianças diante daquele que quer adotar uma criança. E ele vai lá e ele quer escolher uma, ou talvez duas crianças, e ele pega ali duas crianças. Pela sua livre vontade, ele fala, eu quero esse e esse, e ele escolhe essas duas para fazer agora filho seu, herdeiro seu, fazer dessas crianças parte da sua família. Pergunta que eu faço, há injustiça da parte deste que adotou com os outros que não foram adotados? De maneira alguma. Não há injustiça da parte dele. Muito pelo contrário, há graça, bondade e amor para aqueles que ele adotou. Para aqueles que ele adotou. Esses recebem a graça e o amor do Senhor. Aqueles outros estão lá por circunstâncias adversas que não foi a pessoa que foi adotar a responsável por elas estarem ali. E no nosso caso, nós estamos como filhos da ira, a grande parte da humanidade, ou todos antes de serem alcançados pelo Senhor, porque nós nos colocamos lá. E por causa do nosso coração, nós pecamos contra Deus. Deus é soberano, irmãos, e o homem é responsável. A soberania de Deus, ela é exercida de tal maneira, de tal maneira, que a vontade do homem, ela não é mexida por Deus. E o homem tem a vontade caída. O homem tem a vontade má. Ele é rebelde contra Deus. Por isso, todos são filhos da ira. Mas ele, sabendo disso, ele elegeu um povo. Ele escolheu um povo, não todos, não o mundo inteiro, mas alguns, que ele resolveu estender a sua graça. E ele foi amoroso. Se ele condenasse a toda a humanidade, ele continuaria sendo Deus, com todos os seus atributos. mas ele resolveu amar o povo. Ah, igreja do Senhor. Igreja Presbiteriana do Guaradois. Vocês que creem no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente são dele. Louvado seja Deus, que elegeu cada um de vocês antes da fundação do mundo. Nós devemos dar glórias ao nome do Senhor. Do nosso coração, deve fluir gratidão, o louvor mais puro e verdadeiro, pois sabemos que, se estamos aqui, somos dele, é porque ele nos elegeu. E é justamente isso que no verso 6 é dito. Olha no início do verso 6, depois de falar dessa eleição do Senhor, da predestinação, da adoção de filhos, do beneplácio, da vontade de Deus, ele fala, para o louvor da glória da sua graça. Para o louvor da glória da sua graça. Ele nos elegeu, e no fim das contas, quando entendemos a eleição, nós louvamos o Senhor. Nós louvamos a glória da graça do Senhor. Porque ele é merecedor de toda a glória, pois ele é gracioso. Louvado seja o Senhor, irmãos. A confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 3, na sessão 5, ela resume tudo isso que nós estamos falando aqui. Olha só o que está registrado lá. Que nossos irmãos, a partir das escrituras, registraram. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácio da sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança neles, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o moverse como condição ou causa. Irmãos, toda a glória é do Senhor. Toda a glória na salvação. Naquilo que é central nas escrituras, que é a doutrina da salvação, toda a glória é do Senhor. Não temos do que nos vangloriar. Não temos do que nos vangloriar. Somente adorar. É o que devemos fazer. Não temos do que nos vangloriar. Somente adorar. É como um mendigo que recebe o pão. Sem emprego, talvez deficiente, sem condições de trabalhar, e ele apenas estende a mão. Ele tem glória nisso? A glória é de quem ajudou. O mérito, por assim dizer, é de quem ajudou. O mendigo não sai batendo o peito falando eu sou bom porque eu recebi essa dádiva, esse alimento precioso. Essa pessoa me levou para casa, me tratou, me cuidou, e a glória é minha. Isso é vanglória. E é o que nós fazemos quando achamos que por nossa causa nós alcançamos salvação. É por causa da eleição do Senhor. Nós somos mendigos que não podem fazer nada por si só. E o Senhor vem ao nosso encontro porque Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus, irmãos. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus porque Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas em segundo lugar, irmãos, o que o texto mostra para nós, além de mostrar que Deus Pai elege, o texto mostra para nós que Deus Filho redime. Deus Filho é quem nos redime. Leiam, por favor, apenas o verso 7. Nós vamos meditar nesse ponto do verso 7 ao verso 12, mas leiam apenas o verso 7. Um, dois, três, podem ler. maravilha, louvado seja Deus. Irmãos, antes de falar do texto específico aqui, a partir do verso 7, se nós olharmos para toda essa porção das escrituras, do verso 3 ao verso 14, nós temos uma ênfase na expressão em Cristo ou nele, se referindo a Cristo. nós temos diversas vezes essa expressão aparecendo em Cristo ou nele. Tudo o que foi feito desde a eleição foi feito com base em Cristo. E, de fato, na plenitude dos tempos, no tempo perfeito que Deus escolheu, aproximadamente dois mil anos atrás, ele vem para esse mundo e consuma a sua obra. Ele vem e consuma a sua obra. Aquilo que já havia sido planejado desde antes da fundação do mundo, entre as três pessoas da trindade, entre o próprio Deus, a coisa vem e se cumpre, que é o fato de Cristo vir para redimir o seu povo. E é o que o texto mostra para nós. No final do verso 6, diz que ele nos concedeu gratuitamente no amado, então ele está falando do filho agora, já não é mais o pai, e aí ele continua. No qual temos a redenção? Sabe em quem nós temos a redenção? Em Cristo. Ele vem a esse mundo com o grande objetivo de redimir aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. É para isso que Cristo vem, essa é a grande obra de Cristo. Lógico, ele exerce seu ministério, faz diversas outras coisas, prega o evangelho do reino e nós também devemos fazer, mas há uma coisa que ele fez que nenhum de nós pode fazer e essa foi a grande obra dele, o grande objetivo dele ter encarnado e foi morrer naquela cruz. Para a remissão dos nossos pecados, como o texto diz, ele veio para nos redimir, para a nossa redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando Cristo derrama o seu sangue naquela cruz, aquele sangue vertido, é para que os nossos pecados fossem tirados, esquecidos, perdoados, foi o que Cristo fez. Aquela função dos cordeiros, daqueles animais mortos na antiga aliança, apontavam para o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz Paulo aos Coríntios. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Nunca foi por sangue de bode, de cordeiro, que pessoas tiveram seus pecados perdoados. Sempre foi pelo sangue de Cristo. O que eles faziam era crendo na promessa daquele que viria. Ele veio, irmãos, e ele veio para nos remir, ele veio para nos redimir, ele veio para a nossa redenção. Cristo Jesus nos redimiu na cruz do Calvário foi o que ele fez. O que eu não conseguiria pagar, o que você não conseguiria pagar, ele veio para pagar. Pelo seu sangue foi o pagamento. A palavra redenção significa liberdade por meio de um pagamento ou resgate. Sabe como ele nos resgatou? Sabe como ele pagou a nossa dívida? Derramando o seu sangue até a última gota. Tudo o que ele sofreu, a mão de Deus pesando sobre o Senhor Jesus, era ele levando a minha, a sua culpa, a nossa condenação. Foi o que o Senhor Jesus fez ali, ali foi uma morte substitutiva. Nós fomos substituídos, era para nós morrermos a morte que Cristo morreu por nós. Nós merecíamos, ele não merecia, mas ele nos dá, isso é graça, isso é graça, irmãos. O que nós merecíamos era a condenação, mas ele nos dá salvação e redenção. O verso 8 mostra para nós que essa graça foi derramada sobre seu povo em sabedoria e prudência. Ele derrama essa graça sobre o seu povo, ele que tem um plano todo perfeito, cheio de sabedoria, cheio de prudência, todo perfeito, e ele dá essa sabedoria para nós. E o verso 9 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplasto que propusera em Cristo. Aquilo que estava oculto no Antigo Testamento, aquilo que o povo de Deus ainda não sabia, apesar de já ser anunciado no Antigo Testamento, mas estava obscurecido, não estava tão claro. Quando Cristo vem, fica claro. E aqui, no caso, ele está se referindo à extensão da salvação. Além do judeu, os gentios, pela fé em Cristo Jesus, são salvos. Nós todos aqui somos gentios. A fé foi estendida a nós, a salvação foi estendida a nós. Esse era o mistério que estava oculto e agora fica claro, por meio do sangue de Cristo. Todos aqueles que creem têm a redenção. Louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus é por meio de Cristo. E aí ele continua, no verso 10, ele diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pelo beneplasto da vontade dele, no tempo perfeito, e aqui eu entendo que se refere sim à vinda do Senhor Jesus, mas também à segunda vinda do Senhor Jesus, todas as coisas serão unidas em Cristo. Tudo convergirá para a glória dele. Aqui nós temos aquilo que a gente chama de já e ainda não. O reino do Senhor já foi inaugurado, o reino do Senhor já foi instalado, o Senhor Jesus reina, ele está à destra de Deus Pai, mas na sua segunda vinda esse reino será manifestado de maneira plena. Ele já reina, nós fazemos parte do reino dele, mas na sua segunda vinda isso vai ser revelado e mostrado de maneira plena. É o que acontece, irmãos, é o que vai acontecer. Os céus e a terra, tudo convergirá para o Senhor. Todos o adoraram, todos os que são dele, os anjos, e nós, a igreja do Senhor, homens adoraram o Senhor, judeus e gentios, tudo, tudo, convergirá no Senhor Jesus. E a ele daremos glória para toda a eternidade. E por fim, no verso 11, irmãos, verso 11 e 12, está registrado, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. em Cristo fomos feitos herança e predestinados. Foi com base no que Cristo viria a fazer e ele veio e fez, irmãos. E aí, mais uma vez, depois de falar da obra do Pai, de eleger um povo desde antes da fundação do mundo, o verso 6 mostra para nós que isso termina em louvor à glória da graça de Deus. Agora, depois de falar da obra do Filho, no verso 12, nós temos mais uma vez a expressão para o louvor da sua glória, glória somente a Deus, irmãos. A Deus Pai que nos elege, ao Deus Filho que desce, vem a esse mundo e morre a nossa morte nos redimindo, nos dando redenção. Deus nos escolheu não simplesmente para esquecer os nossos pecados, nunca se esqueça disso. Deus, ele não se esquece do seu pecado, ele não olha para o Pedro e fala, Pedro, deixa para lá o seu pecado, deixa para lá a sua dívida. Não é isso que Deus faz. Alguém teve que pagar. Alguém pagou a conta e foi duro, foi puxado, foi pesado. Senhor Jesus foi aquela cruz por nós, irmãos. Nosso pecado é sério. Por isso, inclusive, que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, para andarmos em novidade de vida, porque cada vez que pecamos, de alguma maneira nós lembramos do que foi feito em Cristo lá na cruz e cada vez que nós pecamos e vivemos em pecado, é como se nós estivéssemos chicoteando o Senhor Jesus, é como se estivéssemos colocando a coroa de espinho. Por isso que nós devemos e fomos eleitos para sermos santos. A santidade, inclusive, é uma marca de quem realmente foi eleito. Se você quer saber se você foi eleito, olhe para a sua vida e como você tem vivido e se você tem perseguido a santidade. Mas lembre-se que alguém teve que pagar o que nós jamais poderíamos pagar. Era um preço alto demais para que nós pagássemos, mas ele era o único que podia. Não havia outro nome pelo qual importava que fôssemos salvos, só o nome de Jesus, porque ele é Deus e ele satisfaz a justiça de Deus, mas ele é homem, ele se faz homem sendo representante da raça humana. Tinha que ser alguém que era do tamanho de Deus, mas tinha que ser um homem para representar homens caídos. Foi o que Cristo fez, só ele, só ele poderia pagar e ele pagou. Diante disso, irmãos, mais uma vez queria dizer, não há qualquer mérito que possa ser dado a cada um de nós. Nenhum mérito. Cristo pagou totalmente. Cristo pagou totalmente. Deus Pai elegeu, Cristo veio e redimiu. E ele não nos deu a possibilidade de crermos nele. Ele não morreu e deixou em aberto a possibilidade, porque se fosse assim, nenhum de nós nos voltaríamos para o Senhor. Ele elegeu e ele morreu por esses que foram eleitos. sendo toda a glória dada somente a ele na salvação. E por fim, irmãos, por fim, essa é a menor parte, talvez, mas por fim, além de vermos que Deus Pai nos elegeu, além de o texto mostrar para nós que o Deus Filho, Jesus Cristo, nos redimiu naquela cruz, em terceiro e último lugar, o texto mostra para nós que Deus Espírito nos cela. O Deus Espírito Santo nos cela. vocês percebem a obra do Deus trino? Do início ao fim, desde antes da fundação do mundo, no tempo presente na história e até o último dia, é Deus agindo em nosso favor. Leiam, por favor, versos 13 e 14. 1, 2, 3, podem ler. em louvor da sua glória. Louvado seja Deus, irmãos, que maravilha. não basta Deus Pai ter nos elegido desde antes da fundação do mundo, não basta Jesus Cristo ter morrido, nos redimido na cruz, ele envia o seu Espírito para nos selar. Olha o que o texto diz para nós no início, em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, aqui eu tenho um detalhezinho para trabalhar aqui com vocês, o verbo aqui depois que ouvisteis na tradução ele fica um pouco diferente do original, porque no original nós temos um verbo particípio, o que isso quer dizer? Traduzindo por português seria melhor traduzido o termo da seguinte maneira, em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, não depois de ter ouvido a palavra da verdade, tendo ouvido a palavra da verdade, essa é a ideia no original, por causa do particípio, tendo ouvido essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito da promessa. Por que é importante dizer isso? Porque há algumas pessoas, algumas linhas teológicas que acham que você crê no Senhor, você crê no Senhor Jesus, então você se torna crente, e só depois você recebe o Espírito Santo, uma espécie de segunda bênção, e aí você passa a falar em línguas, e aí você passa a exercer dons extraordinários, mas não é isso que o texto mostra para nós, e quando a gente vai para o original, a gente vê que é no mesmo momento que a pessoa ouve e crê na mensagem da verdade, no evangelho, ela recebe o Espírito Santo, ela é selada. O Espírito Santo, quando vamos para toda a escritura, o que nos é mostrado é que o Espírito Santo inclusive ilumina a nossa mente para que compreendamos a verdade. Ele é o Espírito regenerador que nos dá vida e condições de crer nessa verdade. E no momento em que cremos nessa verdade, nós somos já selados, não é depois, é no momento quando a gente ouve a palavra, quando a gente ouve o evangelho da salvação e crê no Senhor Jesus que é o centro dessa verdade, desse evangelho, este é o conteúdo da nossa fé, e quando nós entendemos quem é Jesus e o que ele fez e cremos verdadeiramente, nós já temos o selo do Espírito, nós somos ali selados. maravilha saber disso, irmãos, que consolo, e percebam que o Espírito trabalha paralelamente à palavra. Não tem como pessoas serem seladas se elas não crerem nessa verdade da Escritura, se for outra verdade, o selo que elas receberam não é do Espírito Santo, o Espírito Santo sela paralelamente ao entendimento e à fé na mensagem do Evangelho, por isso que devemos inclusive pregar o Evangelho. Nós não somos o Espírito Santo, nós não convertemos ninguém, mas Deus nos usa anunciando a mensagem e quando o Espírito quer, ele sela a pessoa, ele faz a pessoa crer no Evangelho. Mas, meus irmãos, é precioso saber que nós somos selados, nós fomos selados, o povo de Deus, para quem Paulo escreve, ele diz, foste selados, o selo, irmãos, é um sinal de autoridade, garantia de autenticidade. no mundo antigo os reis usavam anéis que eram como se fosse a rúbrica deles que selava cartas, documentos e coisas mais para dizer, de fato foi o rei, tem garantia do rei, o conteúdo é do rei, tem garantia de que vai chegar e as promessas ali vão se cumprir porque quem prometeu foi o rei, o Espírito Santo é o nosso selo, é o selo do rei da glória, ele nos selou com o seu espírito e porque somos selados com o Espírito nós temos garantia de que aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, aqueles pelos quais Cristo morreu, tendo sido selados pela autoridade do Senhor, estes perseverarão até o fim, estes não abandonarão a fé, é Deus, irmãos, é o Deus perfeito, é a terceira pessoa da trindade quem nos selou, quem habita em cada um de nós, essa é a nossa segurança, ele testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, é o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, ele é o Espírito da promessa, o Espírito prometido, como o Senhor Jesus diz lá em Lucas 24, 49, antes de ser assunto aos céus, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, é o Espírito que desce sobre o povo de Deus, lá no dia do Pentecoste, e eles, ali, é uma marca, por assim dizer, do selo de Deus naquele povo, e todos os que creem são selados pelo Senhor. Mas não basta a ideia do selo, o verso 14 diz para nós ainda que ele é o penhor, ele é o penhor, o qual é o penhor da nossa herança, se nós fomos feitos filhos de Deus, nós tomamos uma herança para receber, o filho, ele recebe a herança do Pai, o filho, ele se torna herdeiro do Pai, o nosso Pai é o Rei de toda glória, o Rei do Universo, e nós que somos filhos, nós vamos reinar juntamente com ele para todo o sempre. E sabe qual é a garantia de que nós vamos reinar? O penhor da nossa herança é o Espírito que habita em nós. Você sabe o que é um penhor? O penhor, meus irmãos, é a garantia que nós recebemos. O penhor, essa palavra penhor, ela é usada justamente como nós entendemos no português, o penhor. Imagina que você vai comprar alguma coisa ou você tem uma dívida muito grande e você tem um relógio que seu pai deixou e você tem um carinho enorme, relógio caro, antigo, você não tem dinheiro para pagar e você pega esse relógio, deixa com a pessoa e diz, eu vou pagar e você vai me devolver o meu relógio que eu tanto amo. Mas eu vou deixar esse relógio que eu tenho tanto carinho como penhor para dizer, eu vou voltar e vou pagar. É um compromisso que eu estou fazendo. Sabe qual é o penhor da nossa herança, da nossa garantia? É o Espírito Santo que habita em nós. Essa palavra penhor também quer dizer uma espécie de sinal em transações, em negociações que são feitas. Imagine você trazendo para o nosso contexto quando você vai comprar um imóvel, por exemplo, ou um carro e você dá aquele valor de entrada. Aquilo dali é uma garantia. É uma garantia para a pessoa ter confiança. Você depois vai pagar as parcelas, mas você já deu a entrada. E se você não pagar as parcelas, você perde inclusive a entrada. É a garantia de que você vai até o fim porque você deixou alguma coisa muito valiosa ali. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos sustenta. O Espírito Santo é a garantia de que todos os que o Pai elegeu vão até o fim. O Espírito Santo é a garantia de que todos aqueles pelos quais Cristo morreu, redimiu naquela cruz, estes serão atraídos e estes perseverarão até o fim. Sabe por que os crentes perseverarão? Porque eles são preservados pelo próprio Deus. São preservados com o Espírito Santo habitando neles, o Espírito Santo dando convicção de pecado, gerando arrependimento, gerando fé para caminhar ao Espírito Santo. E é até o resgate da sua propriedade. Nós fomos feitos filhos de Deus e somos propriedade dele agora. E até a sua segunda vinda, quando ele voltará para buscar a sua noiva gloriosa, até lá o Espírito Santo garante que todos os que são dele vão até o fim. Não depende de mim, de você, nem mesmo a caminhada. Nem mesmo a caminhada. Quando eu falo a caminhada é no sentido de perseverar, de ficar firme na fé, de não apostatar. É por isso que aqueles que apostatam e abandonam a fé, nós dizemos que estes nunca foram eleitos, na verdade. eles experimentaram das bênçãos, estiveram no meio do povo de Deus, até esboçaram um caráter, um testemunho cristão, mas não eram do Senhor. Agiu aí no meio do trigo. As Escrituras mostram isso para nós. Mas os que são do Senhor, estes são selados e estes são garantidos, que usufruirão da herança e reinarão com o Senhor para todo o sempre. Não somos nós, irmãos, que seguramos na mão de Deus e vamos até o fim. Já viu aquela música que é cantada em sepultamento? Segura na mão de Deus. As pessoas gostam de cantar. Se depender de nós segurarmos, ninguém vai. Não somos nós que seguramos na mão de Deus. É Ele que nos segura e louvado seja Deus, porque é Ele que é a garantia de que nós não nos perderemos, é a garantia de que nós iremos. Ele nos segura firme, Ele nos leva e tudo isso culminará no louvor da sua glória, mais uma vez. A obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo culmina em glórias ao nome do Deus trino. Em glórias ao nome do Deus trino, irmãos. A salvação é obra desse Deus trino. Do início ao fim. Desde antes da fundação do mundo, até a redenção, até o último dia onde o Espírito Santo vai nos preservando. A obra é de Deus, não é nossa. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E eu concluo com pelo menos aqui três aplicações que eu já falei durante os pontos, mas eu queria repetir para ficar na mente de cada um. A primeira coisa que essas verdades devem gerar no nosso coração é gratidão. Gratidão, irmãos. Você é grato. Você é grato pelo que o Senhor te deu. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando por dificuldades na vida, problema na saúde. Ainda assim, você deve ser o mais grato de todos porque você foi eleito desde antes da fundação do mundo. Cristo veio a esse mundo e levou as suas dores e enfermidades. Um dia você não terá mais dor nem doença, não passará dificuldades porque Cristo te redimiu e o Espírito Santo te garante até o fim. Você é grato ao Senhor? Você vem cultuar o Senhor com gratidão no seu coração? Você vem ao culto só para cumprir um rito? Ou você lembra que o Senhor Deus foi quem te salvou do início ao fim, te deu a salvação e por isso você vem com gratidão no coração? Além disso, irmãos, uma segunda coisa, uma segunda aplicação é que nós que cremos no Senhor, que somos do Senhor, devemos ser os mais humildes de todos. É uma contradição, é o não entender as verdades das Escrituras quando nós batemos no nosso peito e nos achamos bons e melhores que os que não creem. É um grande erro, é um grande equívoco. Se a salvação é do início ao fim dada pelo Senhor do que nós nos vangloriamos. Por que nos jactamos? Por que nos insoberbecemos? Isso é uma característica, irmãos, infelizmente, não deveria ser. Pela boa teologia reformada, e eu vou dizer também, chamar de calvinista, sei que muitos não gostam, teologia calvinista é uma contradição quando as pessoas se dizem reformadas e calvinistas muitas vezes são arrogantes. Elas contradizem a teologia que elas dizem crer. Porque quando nós entendemos que Deus é soberano do início ao fim na nossa salvação, inclusive na nossa perseverança ao Senhor nos segurando, por que nós nos orgulhamos? Devemos ser os mais humildes de todos, devemos sempre apontar para o Senhor e dar glórias ao nome dele, não a nós mesmos. E por fim, irmãos, a adoração genuína deve partir do nosso coração quando entendemos essa verdade. Quando nós entendemos que não há qualquer porcentagem de mérito nosso, não é 99% Deus e 1% a gente, é 100% o Senhor e por ser 100% Ele na obra de salvação, realizando a obra de salvação, toda a glória, 100% da glória é dele, é dele. E é por isso que essa verdade faz da igreja uma igreja gloriosa. É por isso que a igreja começa com a salvação. É por isso que Paulo vai falar de igreja, principalmente de igreja aqui em Efésios e ele começa pela salvação. Nós precisamos entender quem nos salvou, de quem é a obra desse Deus maravilhoso, desse Deus trino. E aí sim vamos ser a igreja que o adora em espírito e em verdade. Nossa vida vai ser uma adoração ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a caminharmos dando toda a glória sempre e em tudo a Ele, o Deus da nossa salvação. Vamos orar? Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, pela Tua palavra maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, eu costumo dizer para os irmãos que o dia do Senhor é o melhor dia da semana, Pai. Primeiro dia onde nos reunimos e adoramos o Senhor juntos, Pai. Toda a nossa vida de fato deve ser uma vida de adoração. Se nos divertimos, devemos nos divertir para a Tua glória. Se comemos, se bebemos ou fazemos qualquer outra coisa deve ser para a Tua glória, mas aqui nos reunimos, Pai, e juntos celebramos o nome do Senhor, o adoramos e o cultuamos porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Ah, Pai, que a nossa adoração não fique só aqui. Que a nossa adoração, Pai, ela permeie cada área da nossa vida. Que o adoremos em espírito e em verdade sabendo que só somos do Senhor e somos igreja porque Deus, Pai, desde antes da fundação do mundo nos elegeu. Não havia nada de bom em nós. Ele não olhou lá para frente e viu algo que faríamos de bom, mas apesar de nós, pelo Seu amor, pelo beneplácio da Sua vontade, o Senhor, Deus Pai, nos elegeu para a salvação. Nos tirou do meio daqueles que estavam perdidos, resolveu nos escolher para a salvação. Na plenitude dos tempos, Pai, o Senhor Jesus veio, encarnou, viveu nessa terra, obediente, inteiramente a lei e não pecou em um só detalhe, ó Pai. Sendo perfeito, ainda assim ele morreu morte de cruz porque ele estava nos redimindo, redimindo o povo eleito, estava ali substituindo o povo eleito, dando então a salvação de fato a este povo, ó Pai. Te louvamos pela obra maravilhosa de Cristo Jesus, te louvamos pelo nosso Senhor e Salvador, só Ele podia nos salvar e Ele veio e nos salvou e te louvamos porque Ele enviou o outro Consolador que habita em nós, que é o selo e o penhor da nossa herança e a garantia de que iremos até o fim porque se dependesse de nós estaremos perdidos, mas a garantia é que temos o Espírito Santo, ó Pai, que sejamos cheios do Espírito Santo, que caminhemos firmes e não somente fiquemos firmes na fé até o fim, mas fiquemos firmes na fé de maneira que através de nós, transbordantes do Espírito Santo, os outros eleitos do Senhor sejam alcançados através de nossa vida, ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, livra-nos do orgulho, livra-nos, ó Pai, da vanglória, dá-nos um coração humilde, Pai, inteiramente humilde porque toda glória deve ser dada ao Senhor, dá-nos um coração grato e que sejamos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Pai.